Plantão Mil na 4ª Festa do Trator Olá, você que nos acompanha, a equipe da TV Mil está aqui na cidade de Irineópolis cobrindo a 4ª edição da Festa do Trator. Agora eu converso com o Rodrigo, um dos organizadores do evento. Rodrigo, o que vai ter, o pessoal que vier aqui até a cidade de Irineópolis, o que vai encontrar, o que o evento vai oferecer, quais são as principais atividades? Primeiro, muita alegria, muito trator. Nós teremos brinquedos gratuitos, infláveis para as crianças. Teremos também atrações artísticas, iniciando às 3 horas da tarde com o grupo Balada e Viola, após Banda Barril, depois Grupo Marca Baileira. No dia de amanhã também teremos o show com os 4 Galdérios. Então, tem muita música, muita alegria, gastronomia e muita coisa boa aqui em Irineópolis. Qual foi o retorno que vocês tiveram das edições passadas? Foi muito bom. Isso aqui é o melhor exemplo de tudo que foi feito até agora, da valorização que nós damos ao nosso produtor rural. Esse é o melhor exemplo. Festa lotada, mais de 900 tratores inscritos. É isso que é o nosso objetivo. Obrigado, Rodrigo. Agora eu converso com o Heraldo, um dos organizadores do Tratoraço, que começa daqui a pouco. Heraldo, conta para a gente quantos inscritos, a média de inscritos até agora. Até agora tivemos aí inscritos já mais de 900 tratores, né? Tem mais os tratores das empresas ainda para desfilar também, que não estão numerados ainda ali. Então, estamos com a expectativa acima da última edição. Está aqui, vocês estão observando aí os tratores chegando. Isso é uma coisa muito bonita. Nossos produtores aí do município realmente estão de parabéns aí por ter aceitado mais uma vez esse desafio aí para nós fazer uma grande festa aí e um grande desfilo, mostrar a nossa força aí da nossa agricultura. Então, estamos realmente muito satisfeitos aí com o que está acontecendo hoje. Heraldo, o Tratoraço é muito esperado pelos munícipes de Irineópolis, né? Exatamente, né? Isso aqui já está virando uma tradição aí do nosso município. Nossos produtores gostam dessa, né? De mostrar realmente a força, mostrar seus maquinários. Realmente é uma estrutura que o município tem que nós estamos mostrando hoje aí. Isso é o que é o município de Irineópolis, né? É a agricultura do município de Irineópolis. Muito obrigado. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Acompanhe a programação da TV Mil e o nosso Facebook. Até mais! Esta transmissão tem o apoio de G-Ritman Moto Agrícola, em Irineópolis e União da Vitória. Tone Cerealista, em Irineópolis, fone 47-3625-1285. Infoagrícola Recapagens de Pneus, fone 44-3421-3050. Erva Mate Canoinhas, visite o nosso site www.lojaervamatecanoinhas.com.br E Cooper Alfa, cooperar é evoluir. E, por favor, é uma boa 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 Obrigado.